A madeira é o material utilizado das mais variadas formas, desde a construção de casas, móveis, barcos, pontes e também na transformação em obras de arte, como as esculturas. Em algumas peças, o artista escolhe a madeira adequada, imprime nela sua criação ou aproveita o contorno que a própria natureza esculpiu e dá continuidade. A tradição da escultura em Três Itílias teve início com a vinda dos pioneiros austríacos em 1933. Juntamente com o fundador da cidade e sua família, veio o dom da arte, pintura e escultura, tornando assim a família Thaler internacionalmente conhecida por suas obras. As esculturas têm os mais diversos temas, mas foi a arte sacra que fez com que Três Itílias ficasse nacionalmente conhecida, o que certamente contribui para o desenvolvimento do turismo na cidade, que tem o título de Capital Catarinense dos Escultores e Escultoras em Madeira. Nossa convidada de hoje segue fortemente a tradição familiar. A artista premiada segue se aperfeiçoando no Brasil e no exterior. Eu converso hoje com Suzy Thaler Perondi. O Mulher em Foco está começando. Pequena, charmosa, rica em histórias e detalhes. Assim é Três Itílias, um pedacinho da Áustria em solo catarinense. Conhecida como o Tirol brasileiro, a cidade preserva os valores culturais e artísticos dos imigrantes. Um deles é a arte da escultura em madeira. A escultora Suzy Thaler Perondi nasceu em família com história artística e cresceu vendo o pai esculpir madeira. Na juventude, ela adquiriu habilidades artísticas e se apaixonou pela arte. Suzy buscou conhecimentos fora do país, se especializou e hoje suas obras são reconhecidas no Brasil e exterior. Sua arte é preciosa nos detalhes e enchem os olhos daqueles que apreciam belas esculturas. A cidade de Três Itílias carrega em cada um dos seus moradores o orgulho dos seus fundadores vindos da Europa. Município empreendedor, com muitas atrações para os turistas pela sua beleza, povo alegre, tradições austríacas e admiradores da arte. Nossa convidada começou a esculpir madeira aos 16 anos, incentivada pelo pai, que já seguia a tradição familiar e não parou mais. Seja bem-vinda, Suzy. Tudo bem? Olá, Isabela. Tudo bem? Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com os telespectadores de Mulheres em Foco. Agradeço essa oportunidade de divulgar a minha obra e o meu trabalho. Que bom. Para nós também é uma oportunidade de conhecer mais o teu trabalho e essa arte maravilhosa. Você começou a esculpir cedo, mas antes disso, mesmo muito jovem, você já via em casa o seu pai trabalhando com madeira? Você já sentia vontade em criança? Já brincava? O que aconteceu antes de fazer a primeira obra? Olha, Isabela, nós já viemos de um berço de escultores, né? Presitilhas foi fundada em 1933 e o meu bisavô, que fundou a cidade, o ministro André Stahler, junto com ele vieram todos os filhos e esse filho mais velho, que era o André Stahler, era meu avô. E ele já era pintor e escultor autodidacto, né? Na época. Consequentemente, meu pai se tornou um escultor e aí acabei nascendo nesse berço de escultura e vivendo a arte todos os dias. Mas até meus 16 anos, eu admirava, mas não imaginava que eu me tornaria uma escultora. Aí começou... Foi aí que, por um período, meu pai me disse, filha, não quer experimentar? De repente, isso vai dar certo, você vai gostar, você tem que experimentar. Nessa época, então, que eu iniciei a entalhar, havia um período que se fazia muitas exposições. E aqui em Trisitilhas, a grande maioria dos escultores entalhava só obras grandes para as exposições. E aí, eu, como mulher, entrei com um olhar mais feminino e comecei a desenvolver algo mais para a residência. Comecei a fazer quadros, comecei a fazer coisas mais focadas para o olhar feminino. E aí, comecei a participar das exposições com eles e comecei a vender bem. As minhas obras saíam porque elas eram um custo um pouco mais baixo, eram acessíveis para as pessoas levarem para casa. E aí, desde lá, não parei mais. Não parei mais porque... Sempre tive graça de poder criar coisas novas e poder me identificar com os meus próprios clientes, sabe? Existe uma característica familiar com relação às esculturas? Olhando uma escultura da tua família, tua e do teu pai, em algumas situações ela parece da mesma pessoa? Ou é muito claro essa diferença? Isso eu estou falando até na parte do começo, né? Antes do teu escultor. Sim, 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 sim. Toda vez que envolve o tema arte e a criação, é nítido o estilo de cada um. Eu posso fazer a mesma obra que meu pai faz, posso fazer a mesma obra que um outro escultor faz. Mas a minha obra, ela fica o meu estilo e a minha forma de entalhar, a minha característica em si. Por isso que eu acho que sempre deu muito certo, porque todas as minhas obras, elas têm um estilo bem feminino, sabe? E eu percebo que os turistas e os clientes que vêm até mim, eles vêm porque eles se identificam com o meu estilo. Tanto que não existe concorrência. Se todas as pessoas fizerem o mesmo trabalho, cada um vai ficar um estilo diferente. Inclusive, deixo falar, em épocas diferentes, se eu fizer a mesma obra, ela vai ficar diferente. Me diz uma coisa, você trabalhando ao lado do seu pai, que ideia que vocês trocam até hoje? Deve ser um prazer muito grande, né? Conversar, falar sobre a madeira, falar sobre o material. E esse toque feminino que você dá nas suas obras, que você mesmo diz que as pessoas percebem com muita facilidade, que ela é uma obra mais feminina, que tipo de comentário que o teu pai faz quando está vendo você esculpir? Olha, de início nós somos um crítico ao outro, né? Porque ele criando as peças dele e eu criando as minhas, sempre tem aquele momento que você fala, o que eu poderia fazer melhor, o que eu poderia modificar, o que eu não poderia modificar, né? Nós trabalhamos no ateliê juntos, todos os dias. E assim, toda a parte que envolve desenho das coisas que o pai faz, né? O meu pai faz, sou eu que faço pra ele a parte de desenho. E todas as vezes que eu tenho obras grandes em talhar, em encomendadas, em talhadas, aí vem a parte que ele me ajuda muito, que é uma parte um pouco mais braçal, que é quase impossível fazer sozinha, sabe? Então, nós temos trabalhos paralelos, mas, ao mesmo tempo, trabalhamos juntos no desenvolvimento um do outro. E, sem contar que estar junto é um prazer, né? Nós falamos a mesma língua? Eu imagino esse prazer. A diferença do teu pai, do teu avô, que talvez eles não foram pra fora pra ir estudar arte. Você já carrega essa necessidade, essa vontade, né? De conhecer mais. E você foi pra Itália. Mas também você cursou no Brasil pedagogia. O que estava acontecendo naquele período? Você sabia exatamente o que queria? Ou você queria ter uma profissão paralela? Olha, de início, eu fui pra Itália. Fiz escola de escultura lá, me especializei lá. E fiquei um período, uma escola espetacular, que me deu uma amplitude em termos de modelagem, em termos de pintura, em termos do entalhes. Foi uma escola espetacular. Essa questão de quando eu retornei cursar pedagogia foi bem numa fase que eu estava com os meus filhos pequenos. E essa pedagogia eu fiz pela UDESC. Foi uma das primeiras turmas que a UDESC teve e ficava à distância, né? Foi o fato de não parar, de poder estar no meio. Porque, acima de tudo, como escultora, eu também queria ser uma boa mãe e queria poder estar no meio, estar aprendendo, sabe? Foi muito bom, mas o que eu sou realmente de coração é escultora. Suzy, quando alguém faz uma encomenda de uma obra, a pessoa fala realmente o que ela quer. Mas você coloca o seu dom artístico em cima dela e você tem a liberdade para fazer do seu jeito ou o cliente pode exigir exatamente do jeito que ele quer e o artista se sente reprimido? Bom, a princípio, quando o cliente chega até mim, eu sempre faço o possível e o impossível para realmente entender o que essa pessoa está querendo, aonde ela vai colocar e qual que é o estilo dessa pessoa, né? Mas dentro daquilo que ela, às vezes, almeja, ela não tem ideia que eu posso criar algo a mais que torne a obra dela mais bela ainda. Suzy, quando você vai fazer uma obra, a primeira coisa é imaginar que tronco eu vou pegar, que tipo de madeira e que madeiras são adequadas para o teu trabalho? É, isso é muito relativo ao tamanho da obra, né? Qual vai ser o tamanho? Então, eu tenho uma madeira específica, dependendo da obra, se ela é pequena ou se ela é tamanho natural. Então, isso já me limita a que madeira que eu vou pegar. Aí, depois disso, eu vejo qual vai ser o efeito final que eu quero naquela obra. Dependendo do efeito final, eu vou em busca da madeira. Porque tem madeiras com pigmento mais escuro, que aí já não vou poder pintar. Tem madeiras, por exemplo, tem uma madeira que eu entalho que é tilha, que é uma madeira importada da Europa, que é uma madeira super, super especial. ela tem um pigmento maravilhoso, mas ela me limita nas obras pequenas só, por causa do custo dela, né? Então, isso é bem relativo. O efeito final, o tamanho, tudo isso envolve a escolha da madeira ideal. Ô Suzy, nós vamos para um breve intervalo e retornamos daqui a pouco falando mais sobre a sua arte. Até mais! E seguimos o Mulher em Foco conversando com a artista plástica e escultora em madeiras, a Suzy Thaler Perondi. Falávamos sobre o tipo de madeira, como começou a sua arte, que aprendeu com o pai em 13 tilhas e seguiu se aperfeiçoando e aprendendo sempre. Já foi premiada e faz várias exposições e tem um trabalho que segue com muitas encomendas. Ô Suzy, falamos sobre o tipo de madeira e me veio à cabeça, eu pensei na hora, a dificuldade de encontrar troncos, troncos permitidos, como é, vocês compram as madeiras permitidas e que madeiras são essas? No total, os nomes das madeiras brasileiras? Todas as madeiras que a gente tem são madeiras que podem ser liberadas e que são permitidas para o Itália pelo Ibama. São madeiras regionais, são madeiras às vezes no norte, e eu também tenho algumas madeiras que eu trouxe da Europa. São madeiras importadas, mas a prioridade sempre são madeiras que sejam liberadas, são madeiras que possam ser de lei, na qual não vai dar algum problema depois de entalhado, né? São peças selecionadas, na verdade. Você tem algum pedaço de madeira que fica olhando para ele no seu ateliê e pensando que vai fazer? Essa pergunta é porque eu imaginei algum pedaço de madeira que já tem alguma curva natural e que cada dia que você olha para aquela matéria-prima imagina o que vai fazer e vai criando assim dentro da sua cabeça. Acontece isso? É, tem algumas madeiras que elas são especiais e que o que eu vou fazer nelas tem que ser algo bem diferente. Essas eu deixo geralmente de lado para aquele momento que eu desenvolvi o projeto e sei certinho o que eu quero fazer, né? Mas no restante são madeiras que eu tenho estocadas e aí eu vou em busca da ideal para o tamanho, para a espessura que eu preciso, né? Quais são as ferramentas utilizadas aí? São várias ferramentas que têm uma ordem? Elas vão ficando... Imagina o material pesado, né? Essas mãos delicadas, femininas estão ali trabalhando há muitos anos e não deve ser fácil, né? Já levou alguma martelada? Já machucou a mão? Que ferramentas são essas, Suzy? Bom, as nossas ferramentas se chamam formões, né? E os macetes. Mas elas são ferramentas de aço, um aço bem cortante, são ferramentas todas importadas que a gente trouxe da Europa. E elas são perigosas, né? Você tem que sempre estar atento. Toda vez que você está entalhando, é algo que você tem que estar prestando atenção que você está fazendo para não acontecer nenhum acidente. Graças a Deus, eu não tive nada grave. Nunca me cortei muito sério, sabe? Alguns cortes menores, isso é algo normal. Mas nada muito grave, porque quando você está entalhando, você tem que estar prestando atenção na técnica, no veio da madeira, para não se expor e não correr nenhum risco, né? Agora, por exemplo, tem algumas obras que eu... Quando elas são de tamanhos naturais, que eu entalho, inicio elas com a motosserra. Aí é algo que tem que estar extremamente concentrada, porque é bem mais perigoso também, né? Quando você fala tamanho natural, eu imagino uma escultura de mais de um metro, um metro e cinquenta, um metro e oitenta. É isso mesmo, Suzy? É, um metro e oitenta, dois metros, dois metros e meio. Aí vem a curiosidade, né? Quanto pesa em quilos uma obra dessa em tamanho natural? Ai, não. Eu não tenho nem ideia para te dizer isso. Só que é uma dificuldade bem grande, porque aí trabalha com catraca e outras coisas para auxiliar. Porque até mesmo uma obra, você gira ela muitas vezes, você não fica com ela estática. Então, para você adquirir esse movimento, você tem que estar no contorno dela. E aí precisa força. Vem aí a parte que meu pai me ajuda muito também, né? E a Cíntia também, minha irmã, na hora do vamos ver, todo mundo pega junto. A Cíntia é a irmã que está no ateliê, né? Que é a pintora, né? A Cíntia é a pintora. Nós trabalhamos em três no ateliê, meu pai, escultor, eu. E a Cíntia é a pintora. Isso. Mas as suas obras, quando tratam de pintura, são feitas por você. É uma obra que começa do zero e vai até o final. Ô, Suzy, quando você viaja, vai para a Europa, participa de Bienal, em Florença, em Roma, depois é premiada, tudo isso, essas obras vão com muito cuidado. Elas vão contigo ali no braço, na mala, bem embaladas. Isso até tem um peso, uma medida. Como funciona esse trâmite, né? De um evento fora do país. O trâmite, na verdade, quem faz é um curador. É um curador que leva as obras para essas bienais e para as exposições. porque essas obras, elas têm que irem asseguradas, elas têm que ter toda a papelada corretamente para entrar no país e também para retornar, se elas retornam aqui para o Brasil, sabe? Então, geralmente, é através de um curador que as obras vão. Tanto que, em algumas exposições que eu participei, eu nem tive como ir para a exposição. As obras foram e eu não tive como ir. A primeira de todas que foi a Bienal de Florença, lá, sim, a obra foi, as obras foram, foram quatro, né? E eu cheguei para a abertura lá. Mas as obras já estavam colocadas através da curadoria, eles se tornam totalmente responsáveis. porque até mesmo existem regras que têm que serem seguidas e os curadores já sabem de tudo isso, sabe? Ah, que bom! Que maravilha, né? Ter esse prazer ser premiada fora, saber que você vem de uma família de autodidatas e se aperfeiçoou muito e recebe essa premiação em vários lugares. Suzy, qual é a sensação de ter obras suas nos Estados Unidos, no Japão, na Argentina, na Áustria, quando você imagina elas estão tão longe, tem um pouquinho de mim lá fora? É, até, até então, até você não estar lá fora, nas Bienais, e ver que o teu trabalho se encaixa com o que realmente está acontecendo no mundo todo, você não tem ideia da tua criação, se está tudo, se você está falando o que está acontecendo no momento através do teu trabalho, né? Aí, quando você se depara numa exposição ou uma Bienal como aquelas, onde tem 400 artistas do mundo todo, cada um expressando o seu sentimento, essa arte, a sua forma de ver o mundo, é muito realizador, porque, na verdade, é o que cada artista quer, é divulgar o seu trabalho, mostrar para o mundo o que está fazendo e mostrar que você está se encaixando com o que está vivenciando. E, ao mesmo tempo, estar lá com os outros artistas de outros países, Japão, por exemplo, você presencia o que cada país está vivendo, né? Os momentos de cada país, porque, diretamente, o artista vai expressando o que está acontecendo no seu mundo, né? No seu sentimento, no seu, no seu, na sua vivência. É muito interessante. Quando eu recebi a primeira, a primeira, a primeira premiação em Roma, eu nunca imaginei que eu ia tão longe. Nunca imaginei. Na verdade, eu já queria, quando eu voltei da Itália, eu lancei os meus trabalhos para concorrer a entrar numa Bienal. Só que, na época, eu não fui selecionada. E aí, eu esqueci isso. Deixei isso de lado. E aí, depois de uns bons anos, eu recebi um dia um e-mail da Comissão da Bienal de Florença se eu gostaria de colocar meus trabalhos para eles julgarem se eu teria a possibilidade de participar da Bienal. Até então, eu achei que aquilo não era real, né? Mas, enfim, mandei, mandei as fotos, mandei o meu currículo e fui selecionada. Foi a primeira Bienal que eu participei. Que maravilha, Suzy! E você depois se aperfeiçoou ainda mais e estudou a anatomia humana. Como foi esse período e esse estudo? O que mudou na tua arte? Olha, a anatomia humana ela é a base de tudo para essa linha que eu entalho que, na verdade, é a linha realista, né? É claro que dentro de cada trabalho a gente vai desenvolvendo o próprio estilo, mas para uma obra ficar harmônica, para ela ficar bela, ela precisa da base de tudo que é a anatomia humana, né? Três Itilhas, a cidade que você nasceu, que seu pai nasceu, que seus irmãos nasceram, que seus filhos nasceram, tem um famoso museu da imigração austríaca. O que tem da sua família lá dentro? Na verdade, é a história de tudo, né? Como foi meu bisavô que trouxe toda essa imigração, que fundou Três Itilhas, lá tem toda a nossa história, tem o início de como aconteceu Três Itilhas, tanto que é a primeira casa que eu, o primeiro castelo que teve aqui em Três Itilhas. Então, de todo esse trajeto até agora, tem toda a história lá, né? Nós falamos da sua obra em tamanho real, 1,80m, 2m, mas qual foi a menor escultura que você já fez? A menor escultura que eu já fiz? Eu faço o que as pessoas gostam muito, que são presépios. E esse presépio que eu faço, as figuras elas têm 10 centímetros e as ovelhas dá em torno de 3 a 4 centímetros. Então, é bem variado, sabe? O presépio é uma das menores obras que eu faço. a busca para miniaturas é bem grande, mas toda vez que você entalha a miniatura é tudo muito, muito minucioso, porque você tem que conseguir um movimento, né? Mas, ao mesmo tempo, você tem que ter, ser muito precisa, é muito fácil para errar, né? Imagina a procura, né? Pelos presépios de madeira, muito grande. Sim, presépios são trabalhos que normalmente as pessoas não encontram tão fáceis, feitos à mão, né? O que eles acabam encontrando mais é algo industrial. Então, um presépio feito todo à mão, ele fica muito belo e é eterno, né? A madeira é eterno. Suzy, como dá o preço numa obra? Seja numa escultura pequena, que também dá muito trabalho, como você falou, pelos detalhes pequenos, ou uma escultura em tamanho real de dois metros? Como você consegue dar o preço, o valor monetário para a tua obra? Olha, geralmente, quando se passa um orçamento para o cliente, a gente já mais ou menos tem a ideia de quanto tempo vai precisar para fazer essa obra, já tem a ideia de quanto vai custar a madeira, né? Dentro disso, é calculado o trabalho, eu vou ter o período que eu vou trabalhar, e aí é repassado para o cliente, né? Muitas vezes, o tempo acaba excedendo, sabe? Mas é algo que já tem que ser mais ou menos calculado e está dentro do mercado também, né? Toda vez que a pessoa vem encomendar algo que é feito à mão, ela já tem ideia de que isso é algo especial e que também já vai ter um preço diferenciado, né? Ô, Suzy, quem quiser conhecer um pouquinho mais do teu trabalho, do trabalho da tua família e de outros escultores, tem o site da cidade Tres Itilhas. E tem mais algum site que a pessoa possa pesquisar, conhecer o trabalho da tua família e também agendar alguma visita ou saber os horários que estão abertos, os momentos de conhecer o ateliê ou fazer alguma compra, alguma encomenda? Sim, nós temos o site www.esculturastaller.com.br, assim como tem o meu site www.suzitaler.com.br, tem o Instagram Esculturas Taler, o meu Instagram, Suzy Taler, que também tem muita coisa. Nós temos o nosso ateliê aberto diariamente. Então, sábados e domingo pela manhã as pessoas têm acesso, têm a visitação. Muitas vezes existem grupos que querem agendar para conhecer o ateliê e ter uma explanação melhor no ateliê e ver como é que acontece o processo. e aí é só entrar em contato, ligar, agendar que a gente organiza. Muitas vezes acontece final de semana, mas a gente está sempre aí. Alguém sempre está, ou eu, o meu pai, ou a Cintia, a minha irmã. Além de uma bela cidade, os turistas podem apreciar as esculturas de madeira belíssimas que estão no Brasil e em vários lugares do mundo. Suzy, muito obrigada pela entrevista, obrigada por ensinar um pouquinho esse processo de entalhar a madeira e essas obras maravilhosas que você faz e já foi premiada em vários lugares. Muito obrigada, agradeço essa oportunidade, convido a todos para virem conhecer de Tresitilhas. Nós somos a capital da escultura, então, em cada cantinho que você for caminhar, aqui tem uma obra. É uma cidade muito harmoniosa, florida e é encantadora. Sejam bem-vindos, vocês vão gostar muito de Tresitilhas. E nas esculturas, Thaler, vou estar esperando vocês. Tresitilhas. 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 Legenda Adriana Zanotto